O que me vem à memória são, em primeiro lugar, é um sentimento de felicidade pelos momentos que passámos nesta avenida, no âmbito das Jornadas Mundiais, naquele momento em que conseguimos congregar todos os jovens que eram da nossa diocese e das dioceses que estavam cá a partilhar as pré-jornadas connosco. E nessa perspectiva também é um sentimento de que, naquele momento, nos sentimos família, nos sentimos unidos, nos sentimos ligados. Eu acho que isso é um bocadinho a postura e a vontade que nós temos também nesta equipe, é de continuarmos a perpetuar esse sentimento de ligação, essa unidade, na diversidade, mas mantendo esses laços e esse sentimento de que a fé nos faz família, nos faz estar ligados, nos faz ter ideais e objetivos comuns. Foi incrível perceber que recebemos jovens de outros países, com outras realidades, com outras vivências da fé, mas a alegria, a alegria era a mesma. E vivemos isso tanto aqui em Braga, na Missa do Envio, como na Jornada Mundial da Juventude. Mas essa alegria apenas se iniciou, aumentou na Jornada Mundial da Juventude. E neste momento o que pretendemos é, com todas as equipas da Pastoral Juvenil, que essa alegria continue. Nós acreditamos que podemos ser facilitadores deste caminho, mas que o jovem será o verdadeiro agente da intervenção. Propostas como a equipa da comunicação, propostas como determinadas iniciativas que queremos organizar com os assipestrados, serão em muito conduzidas pelos jovens. E, portanto, aquela ideia do Papa Francisco, do todos, 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 também aqui ganha um reforço que os jovens estejam envolvidos numa diferente dimensão e que sejam eles próprios estes todos, todos que organizam, todos que participam e todos que promovem as ações que queremos realizar. Nós, como equipa, temos que realmente perceber que os dois momentos mais fortes das Jornadas Mundiais, curiosamente, isto tudo dito pelos jovens, são os momentos que nós, à partida, menos investimos. Que é os momentos da adoração e, concretamente, sempre os momentos da via sacra. E, portanto, o que nos leva também, como diocese, a pensar em momentos verdadeiramente de encontro com Cristo. Porque quem o faz, depois a alegria é espontánea. E, portanto, eu acho que os jovens, aquilo que realmente podem, e, certamente, nós podemos contar com os jovens nessa alegria que vem deles, é uma alegria que tem que ser uma ação divina, isto é, na relação pessoal com Cristo. E nós temos, e eu arriscava em dizer, que muito daquilo que pode ser as nossas propostas da Igreja, até podemos, digamos, prender os jovens, mas prendê-los a causas onde Cristo, muitas vezes, não está. E, portanto, eu acho que aqui era importante, era esta alegria que o Papa fala, é uma alegria que tem que vir de uma vivência da fé, eu diria, de forma diária, de forma concisa e coerente. E, por isso, é que é preciso acompanhar. Quem é a estrutura da Igreja que, neste momento, acompanha cada jovem? Ninguém. Nós temos os grupos jovens, mas é tudo um trabalho cada vez mais em grupo. E, se vamos, por exemplo, Jesus fartou-se de encontrar pessoas em pesca à linha. Encontrava-se com cada pessoa. Portanto, isto nós não estamos, prepara, nós temos uma estrutura da Igreja que possa acompanhar estes jovens. Por isso é que nós falamos muito da experiência da comunidade, porque é em cada par, é em cada pessoa, não tem que ser um padre a fazer isto, mas quem é que está disponível, preparado, teologicamente preparado, espiritualmente forte, para acompanhar os jovens na sua experiência de Deus. E, depois, a alegria virá. E, portanto, eu acho que as jornadas ajudaram muito a perceber quando nós perguntamos aos jovens, e eles dizem, os dois momentos, que aparentemente são os momentos em que a Igreja menos investe, faz-nos pensar, e daí o Papa tem muita razão, alegre-se, mas na esperança. Portanto, que seja esta esperança que para nós é uma pessoa, é Cristo. Portanto, dessa forma, quando nós vivemos uma experiência profunda, eu diria que a alegria não é um sorriso amarelo, não vem por aditivos que nós podemos tomar, mas vem verdadeiramente de uma atitude que queremos, em que Deus está em nós. Portanto, mesmo que uma pessoa não queira falar, tem que falar. Até as pedras falarão, não é? Com os nomes a dizer. E, portanto, eu acho que os jovens estão disponíveis para isto. E, portanto, eu acho que os jovens estão disponíveis para nós, que, por exemplo, nós estamos no dia da nossa lei. Legenda Adriana Zanotto